Uma maneira que muitos destrói o seu casamento é esperando no seu cônjuge aquilo que só Deus pode fazer. O cônjuge não foi planejado para ser um substituto de leitos. Alguns entram no casamento com uma idolatria realmente. Do cônjuge. Deus gosta da idolatria? Não gosta? E Deus vai destruir aquele cônjuge. A frustração vai ser grande. Então, não faça do seu cônjuge, não faça da sua namorada ou namorado, não faça desde o seu primeiro namorado. É um livro que Deus vai trabalhar para destruir isso. Ame primeiramente o Senhor de todo o coração. E finalmente, então, concluindo o seu casamento, glorifica a Deus ou você vive para a sua própria glória? Eu queria, com essa primeira lição, eu queria muito comunicar para vocês, que vocês não vejam a família como um fim em si. E sim, um lugar onde Deus deve ser glorificado. Cada um cumprindo a parte que Deus determinou para ela. não tenha a visão do casamento simplesmente em termos do seu próprio foco, do seu próprio prazer, da sua própria felicidade. Se você só avisa isso aí como um fim, você tem uma visão errada, uma visão egoísta. O casamento planejado por Deus é para ser para a glória dEle. E, sendo vivido para a glória dEle, vai resultar em você ter felicidade, sim, neste relacionamento. porque tem Ele em primeiro lugar. Então, enquanto concluímos esta aula hoje à noite, eu espero ter comunicado para vocês a importância do casamento. vocês vejam as razões pelas quais Deus planejou o casamento, mas, finalmente, a maior razão pela qual Ele criou individualmente é para a glória dEle. E, em segundo lugar, no casamento, o casamento é para ser também para a glória dEle. E o vivido como Ele quer representa a Ele muito bem. Ele é glorificado. E, não sendo vivido como Ele quer, também é motivo de difamação da Sua Palavra. Por bem, o nosso plano, então, nós começamos hoje com uma visão quanto aos votos, quanto ao casamento, o significado disto, a origem do casamento. amanhã, Deus, o nosso pedido, nós queremos ver os papéis do marido e da esposa e trabalhar essa parte ali. Nós queremos, na quarta-feira, então, tratar do sexo dentro do casamento, o plano de Deus quanto a isso. nós queremos ver... Desculpa. Na quarta-feira, então, eu planejo trazer a minha esposa. Uma parte do tempo, então, eu vou dar a matéria e, no final do tempo, nós vamos separar a repórter. e, no final do tempo,